E aí galera começando aqui mais um vídeo pesado que quem tá na voz sabe quem quem não sabe não Deixa nos comentários o que vocês acham que tá falando aqui Quem tá falando é o... 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 James Rodrigues Não, quem tá falando aqui é o OnePlay galera Então vambora aqui pra ver os vídeos aqui de PUM Então vambora aqui de... PUM Sei lá que posta é essa é PUM Anknos Battleground é isso mesmo É verdade Tá eu e o mano John Travolta que saiu do vídeo aqui Você que saiu John Travolta Parabéns John Travolta Parabéns John Travolta John Travolta O Nova depois Viu? Viu? Que cara Caiu os melhores violentos aqui com o Nova Caralho aqui agora Jogando 12 hein Agora vê se não consegue a vitória né galera Se não consegue hein Sei lá se não vai conseguir Consego Se não consegue ao menos 7 kills aqui é uma vitória Consegui lá Miramar Miramar É aqui que o Fernandinho joga Travadeira Cai na janela aqui ó Vem pra me ver aqui Cai na janela aqui ó Tchau 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 esse bote estava carregando muita coisa boa ovo ovo vou te ouvir não 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 Chama o povo a brincadeira 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 Olha o que é porra. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. 200 de cada. Quê? 200 de cada. Um drop passada na frente. São avião. Onde está ele? Ele tem o inimigo. Tem o inimigo. Tem o inimigo. Não tem o inimigo. Tem o inimigo. Tem o inimigo. Tem o quartinho. Quer ela na frente? É. É uma bolinha. Quarta esquerda, meu filho. Deu, pô. Não tem o inimigo aqui, ó. Estou de 140 e tantos metros doce. Vamo, vamo. É super, filho. Simplesmente por causa disso aí, ó. Não, que vascura. É tão curva, não é, filho? Não tem o inimigo. Não tem o inimigo. Não tem o inimigo. Não tem o inimigo. Olha só. Vamos lá. Toma isso aqui, bora! Se não to me tirando o barriguinho, então me perdi o bebê Como? Vamos, 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 vamos! Cai aqui meu filho Corra, não vai cair longe Aqui é um cara Mata 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 Enemies ahead Mata 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 Mata